Fala galera, William aqui trazendo um monitor Gamer Full HD de 165 Hz da X-Stream. Ele tem 23.8 polegadas de tela LED LCD. Possui HDMI, DisplayPort, saída de áudio P2, FreeSync, G-Sync, 1ms de tempo de resposta e um design para ninguém botar defeito. Esse é o X-Stream modelo MOEX-HD04. Mas será que é isso tudo de bom? Eu já fiz o unboxing dele aqui no canal e vocês podem conferir aqui na descrição do vídeo. Ou ainda assistir a playlist da X-Stream aqui no canal com outros dois modelos de monitores bem interessantes. Bom, a gente já sabe que a frente desse monitor é linda, mas vamos apreciar também o design dele na parte de trás. Que é muito bonito, elegante e fino para não ocupar muito espaço no seu setup Gamer. O monitor também possui furação VESA de 75mm para poder instalar na parede ou ainda em um suporte articulado. A base do monitor é bem resistente e firme para maior segurança. E aqui estão as medidas completas do monitor, caso vocês precisem na hora da escolha de comprar para o seu setup. No quesito conectividade, temos uma saída áudio P2 para conexão com headphones ou ligação estéreo com seu aparelho de som, caixinhas de som ou soundbar. Uma entrada USB de 5V apenas para carregamento ou ainda utilizar LED RGB e incrementar o visual do seu setup. HDMI com suporte Full HD até 144Hz e uma porta DisplayPort com suporte a Full HD a 165Hz. Vale lembrar que esse monitor não possui nenhum feature para organizar os cabos e todos os fios ficam localizados na parte inferior esquerda, como vocês podem observar. Ainda no quesito design, nem tenho o que falar, é bonito e futurista, ultra fino e quase sem bordas. O pé em vermelho é feito de metal bem sólido, mantendo o monitor mais estável e seguro. Os LEDs indicadores de que está ligado ou no modo Standby podem causar reflexo na superfície da sua mesa. Apesar de ser uma boa função, na minha opinião, o reflexo em ambientes escuros pode incomodar os usuários mais exigentes. O monitor também conta com ajuste de angulação, mas sem ajuste de altura. Agora vamos falar da qualidade de imagem desse monitor. Bom, já estou utilizando o monitor há uns dois meses e todas as vezes que eu ligo me impressiona o quão bom ele é. Apesar de ser um LED LCD, tem excelente reprodução de cores e um nível de preto muito bom. A configuração de imagem dele vem muito bem definida de fábrica, porém, aconselho a ir nas configurações e colocar a temperatura de cor no modo padrão, levando em conta que esse que eu recebi veio no modo quente. Fora isso, o monitor, na minha opinião, não precisa de nenhum ajuste de calibração de imagem. Usei o monitor no meu PC, PS3 e PS4 e ele continua me impressionando com a qualidade de imagem. E apesar de terem monitores com resolução 4K disponíveis no mercado, nesse tamanho de tela você vai ficar mais que satisfeito com a clareza, nitidez e qualidade de cor que o monitor apresenta em qualquer conteúdo. Ele tem anti-glass screen para evitar muitos reflexos em ambientes com muita iluminação e tenho que dizer que ele se sai muito bem. Ele faz um excelente trabalho reduzindo os reflexos de iluminação, luzes ou janelas aqui do ambiente sem incomodar durante o uso. Os ângulos de visão são muito bons, porém não é perfeito, obviamente não iremos usar ele de lado, mas ele fica bem em vídeos e fotos. Bom, como vocês sabem eu não sou um gamer nerd e também não jogo jogos de tiro, então não saberei informar o quão bom esse monitor vai se sair em jogos desse tipo. Mas não tive o problema de desempenho jogando Need for Speed Rivals no Playstation 3 ou no God of War no Playstation 4. Pelo contrário, continuo me impressionando com a qualidade de imagem, seja na hora dos games ou utilizando ele no meu PC que atualmente está no modo 1080p a 144Hz. Vale mencionar também que eu acho o tamanho desse monitor o ideal para assistir ou jogar de perto. As 23.8 polegadas deixam o uso mais confortável, nem muito pequeno e nem muito grande, ou seja, no tamanho ideal. Você também pode utilizar as duas entradas ao mesmo tempo, o DisplayPort para o seu PC gamer e o HDMI para o seu console favorito e alternar entre as entradas usando o botão dedicado que fica na parte inferior direita do monitor. O tamanho da tela também é excelente no quesito produtividade, com espaço suficiente para edição de vídeos e fotos ou digitar enquanto assiste sua série ou vídeos favoritos no YouTube. Ter a saída para fones de ouvido na parte de baixo para mim foi um plus. Vai ajudar bastante quem vai usar fones de ouvido ao invés de caixas de som e não vai ter problema se o fio do headphone for muito curto. Concluindo, o monitor é um excelente upgrade para o seu setup, com o tamanho de tela, na minha opinião perfeito, com excelentes especificações e qualidade de imagem para você não ficar decepcionado. Os links para a compra do monitor estão na descrição do vídeo, juntamente com as especificações completas do monitor. Como sempre, espero que tenham gostado do vídeo, se sim, deixe aquele like para ajudar o canal, se não é inscrito, se inscreve já e deixe aquele comentário sobre o monitor. E me sigam no Instagram para a gente manter aquela amizade. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.